Dentro deste mundo, há outro mundo, impermeável as palavras. Nele nem a vida teme a morte, nem a primavera do lugar ao no pão. Histórias e lendas surgem dos tetos e paredes, até mesmo as rochas de árvores exalam poesia. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, um lobo em um belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por esses lugares, basta expressar o desejo. Fique-se o olhar no deserto de espinhos, já é agora um jardim florido. Vês aquele bloco de pedra no chão? Já se move e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, que aqui te preparam um fausto banquete. Aqui todo ser gera um anjo. E quando me vejo subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo, viste as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e rios, mas quem há de ter visto nascer de uma única gota d'água, uma cintura de guerreiros? Quem haveria de imaginar essa morada, esse céu, esse jardim do paraíso? Tu, que ouves este poema, traduze-o, diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. Tchau!